Mato Grosso do Sul é considerado um exemplo de agilidade durante o processo eleitoral. Tanto que o Estado foi um dos escolhidos para testar a urna biométrica, o mais moderno sistema de votação do mundo. Nesta quarta-feira à noite, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi homenageado pela iniciativa. Na última eleição, o ministro Carlos Aires Brito colocou em teste o voto biométrico, que identificou o eleitor pela digital. Mato Grosso do Sul foi um dos estados que testou o sistema. Essa foi uma das razões para que o ministro recebesse a medalha de honra da Justiça Eleitoral do Estado. Ele, na condução do Tribunal Superior Eleitoral, conduziu o último processo eleitoral de forma tranquila, de forma ética e com toda a segurança. Então, esse é um dos motivos até dessa condecoração. O poeta Manuel de Barros também foi homenageado com a medalha pela contribuição à literatura do Estado. Ele foi representado pelo neto Lucas Andrade de Barros. Para o ministro, foi uma honra receber a homenagem junto ao poeta. Eu sou fã de carteirinha e passaporte, digamos assim, de Manuel de Barros, que é um grande, maior dos poetas brasileiros para mim na atualidade. O atual presidente do Tribunal de Justiça recebeu o diploma de mérito eleitoral. Ele foi um dos presidentes do TRE do Estado. A foto do desembargador João Brandes Garcia está na galeria de presidentes, que foi inaugurada durante a cerimônia. Para mim foi uma honra muito grande, porque como o próprio ministro falou na sua fala, né? A nossa Justiça Eleitoral, ela é um padrão aqui no Brasil. Então, para mim, eu fiquei muito gratificado de ter sido homenageado.